Bom dia, os assessores aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pela TVAO. Vamos dar início à segunda sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Há um pedido do deputado Napoleão Bernardes para colocar na hora de votação o PL 207-2023. Consultamos os demais membros da CCJ, ficaram de acordo. Eu vou fazer aqui a chamada, deputado Camilo Martins, presente da CCJ, deputado Massoco, substituindo a deputada Ana Campagnoli, conforme o ofício 08-507-91-2023, presente, deputado Fabiano da Luz, presente, Márcio Machado, presente, Napoleão Bernardes, presente, Pepe Colasso, está aqui atrás, deputado Sérgio Guimarães não chegou e deputado Tiago Zilli, Ivonei Weber ainda não chegou. Está aí, ah, não é, estou perto? Não está nem ao vivo. Não, não está, não está. Não estávamos ao vivo, então eu estou pedindo para entrarmos ao vivo para depois eu passar a palavra para o Napoleão. Não está ao vivo ainda. Vamos abrir. Mas se quiser, fique à vontade. Você manda. Não, na verdade, senhor presidente, gostaria de saber o objeto do projeto, porque a convocação é a única, tem objeto próprio, não é? Então, precisamos conhecer o tema do objeto. Não, deixa entrar a vinheta, daí eu faço a fala e explico o rito da sessão hoje. É um projeto... Então, vamos lá. Ah, está. Estamos ao vivo, eu quero aqui cumprimentar os deputados, cumprimentar os demais assessores, toda a equipe da Assembleia Legislativa. Estamos dando início hoje à convocação da segunda reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, presentes todos os membros da CCJ. O deputado Napoleão Bernardes pediu para colocar em pauta o projeto de lei 207-2023, de autoria do deputado Gerri Consoli. Eu gostaria que o deputado Napoleão se manifestasse para que depois nós aprovássemos esse pedido de extra pauta, para depois nós votarmos nas três comissões, o sustitivo global, a proposta de emenda à Constituição da Universidade Gratuita e os demais outros projetos de lei também da mesma temática. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Presidente Camilo, obrigado pela gentileza da oportunidade, caros deputados, deputadas, a todos que nos acompanham. Essa é uma manifestação de requerimento para que a gente inclua especificamente na Comissão de Constituição, nesse momento, o parecer ao projeto de lei 207-2023. Eu agradeço desde já a compreensão dos colegas deputados. Está aqui conosco em plenário o deputado Gerri Consoli, que vem de Rio do Sul. Ele encerra o período de exercício do mandato dele na semana que vem e nos traz aqui à pauta uma declaração de utilidade pública de uma entidade muito importante lá para Rio do Sul e aproveitando aqui a presença do deputado, para que ainda no período dele de exercício de mandato nós possamos deliberar aqui em plenário, aprovar essa lei, é que eu tomei a liberdade de aproveitando que estamos aqui reunidos, tanto a Comissão de Constituição quanto a Comissão de Educação, para fazer acelerar esse projeto, aproveitando esse intervalo enquanto vem a reunião oficial, digamos, do que está na pauta. Então, o parecer aqui na CCJ é a declaração de utilidade pública à Associação Centro Cultural Lili Bremer. Então, em síntese, o relatório trata-se de projeto de autoria do deputado Gerri Consoli, que pretende declarar de utilidade pública estadual à Associação Centro Cultural Lili Bremer, sediada no município de Rio do Sul. Na justificação, a autora aduz a materialidade da proposta, com base na sua finalidade, ou seja, a promoção de atividades culturais e educativas por meio de pesquisas, encontros, seminários, cursos, treinamentos e outros. No que consiste a instrução processual, observa que a matéria apresenta o rol de documentos requisitados pela legislação regulamentadora. É o relatório. Do voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 144.1 do Regimento Interno deste Poder, constato atendidos os aspectos no que concerne a constitucionalidade formal, ao verificar que a proposta encontra-se constituída por espécie legislativa adequada e dentre as atribuições parlamentares. Da mesma forma, não se vislumbra óbice no que compreende a materialidade, e vê-se que a política social é instituto historicamente consolidado. Por fim, no tocante à legalidade, registro que o objeto da proposição em causa é regulado pela Lei Estadual 18.269 de 2021 e que a proposta está adequadamente instruída com o devido rol de documentos exigidos para a declaração de utilidade pública, bem como atende os pressupostos da técnica legislativa. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72.1, 15 e 144, eu proponho um voto no âmbito desta Comissão de Justiça pela aprovação do projeto de lei na sua forma original. Então, além de aportar aqui o meu voto, eu requeriria, seu presidente, caso possível, a presidente da Comissão de Educação, se pudesse dar sequência ao reito, caso aprovado aqui pela CCJ, e que a gente possa encaminhar ao plenário, e se ainda fosse possível, seu presidente, ouvir por um minuto o deputado Gerri para que ele possa expor aí a importância dessa entidade. Muito obrigado, deputado relator. Eu quero agradecer aos deputados da Comissão de Constituição e Justiça que aprovaram a colocação em extra pauta do projeto de lei 207-2023. O voto é pela admissibilidade e aprovação da utilidade pública do referido projeto. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneça como se encontra. Está aprovado o PL 207-2023, de autoria do deputado Gerri Cônsule. Eu passo a palavra para a deputada Luciane, se vão colocar em discussão também votação na Comissão de Constituição e Educação. Bom dia, colegas e deputados. Quero cumprimentar a todos e todas que também acompanham esta sessão. Nós também estamos convocando extraordinariamente a Comissão de Educação, Cultura e Desporto para que possamos apreciar o projeto de lei 207-2023, conforme já foi aprovado na CCJ. Então, da mesma forma, eu coloco em apreciação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado. E abrimos a palavra ao deputado Gerri para que faça a sua manifestação. Bom dia. Bom dia a todos. Senhoras e deputadas, senhores deputados, deputada Luciana Encaminati, deputado Camilo Martins, deputado Lucas Neves, é sabido por todos nós que a iniciativa privada pode muito contribuir em diversas áreas. O Centro Cultural Lili Bremer é um sonho de um empresário do Alto Vale do Itajaís, o saudoso Horst Bremer, que lá tem o Projeto Pescar, que tem o Centro Cultural Lili Bremer, que é um incentivador, impulsionador do Projeto Trem Tour. O Centro Cultural, ele foi construído, reformado e edificado com recursos próprios da iniciativa privada, e ele visa levar cultura para jovens e crianças daquela região, quer seja no balé, em aulas de violino, em aulas de canto, em aulas de danças. É o que tem de mais puro e verdadeiro da cultura, sendo entregue para a sociedade, sem requerer dinheiro público, num investimento alto, mas ofertado pela família com carinho. Então, eu apelo a todos os senhores e agradeço as comissões. Isso que acontece nessa casa hoje é extraordinário. Nós entendemos isso e muito obrigado por isso. E toda vez que a iniciativa privada se propuser a investir, a devolver para a sociedade um pouquinho daquilo que ganha da sociedade, que nós sejamos sensíveis, como essa casa está sendo hoje, que nós venhamos a dar a eles, deputado Antídio, o senhor que é o empresário incentivador da cultura, a condição de investir e devolver para o jovem, para a criança, aprendizado e cultura, sem ficar dependendo do dinheiro público. Muito obrigado a todos pela sensibilidade. O ato que esta casa hoje promove em favor de crianças e jovens é muito bonito. Muito obrigado. O Alto Vale tem respeito por essa casa. Muito obrigado, deputado Jair Cônsulo. Então, também foi aprovado na Comissão de Educação. Então, agora vamos iniciar a convocação da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação, Cultura e Disposto, nos termos do artigo 135, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Assembleia, convoco vossas excelências para a segunda reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação, Cultura e Disposto, a ser realizada no dia de hoje, às 9h30, no plenário desta Casa Legislativa, para tratar as seguintes pautas. Discussão e votação da ata da primeira reunião extraordinária conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação, Cultura e Desporto. Eu coloco em discussão a ata da primeira reunião extraordinária. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Eu passo para a ordem do dia, apresentação dos pareceres, e depois, logo em seguida, vamos dar vistas coletivas. Então, agora iniciaremos pela PEC 003-2023, de autoria do Governo do Estado, que revoga os artigos 47, 48 e 49 dos atos das disposições constitucionais transistórias da Constituição do Estado de Santa Catarina. Eu passo a palavra, então, para a deliberação do relatório e voto da Comissão de Finanças e Tributação, e logo em seguida, Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Muito bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, começar justificando a ausência do presidente desta comissão, o deputado Marcos Vieira, que fez contato pela manhã, informando que, em virtude de uma obstrução intestinal, precisou ser internado. Eu vou ler o comunicado enviado pelo deputado Marcos Vieira. Informo a todos que nos acompanham que estou internado desde as 19 horas desta sexta-feira, dia 4 de setembro, no Hospital Bahia Sul, em Florianópolis, com um diagnóstico de obstrução intestinal. O quadro é semelhante ao que já aconteceu em abril de 2022, quando também passei por uma internação hospitalar. A equipe médica monitora o quadro para definir se será necessária uma intervenção cirúrgica ou se com a medicação já será suficiente. Agradeço as manifestações que venho recebendo, mas quero tranquilizar a todos que estou me sentindo muito bem atendido e que logo voltarei para a rotina de trabalho na Assembleia Legislativa e para os nossos roteiros pelos 295 municípios de nosso Estado. Assina, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças. Passo agora a chamada para a identificação do quórum desta comissão. Deputado Fernando Kreling, presente. Deputado Ivan Nats, presente. Deputado Jair Mioto, ausente. Deputado Gessé Lopes, presente. Deputado Luciane Carminati, presente. Deputado Lunelli, presente. Deputado Mário Mota, presente. Deputado Jair Mioto, presente. Caros colegas, eu passo, portanto, ao voto desta Comissão de Finanças, a emenda à Constituição 03 de 2023, que revoga os artigos 47, 48 e 49 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Preliminarmente, reitero que estou, restou acordado entre os relatores das comissões permanentes, os secretários de Estado da Casa Civil, da Administração e da Fazenda, e validado pelo Colégio de Líderes deste Poder, que, a fim de resguardar a competência constitucional prioritária do Estado, nos ensinos fundamental e médio, os recursos que excederem o limite de 5% de que trata o artigo 170 da Constituição do Estado, não serão considerados para fins de cumprimento do mínimo constitucional de aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Pois bem, da análise da matéria sobre viés orçamentário e financeiro, ou seja, no que toca a sua compatibilidade e adequação à legislação orçamentária vigente, consoante nos artigos regimentais 173 e 144, observa-se que a proposta de emenda à Constituição do Estado em pauta encontra-se plenamente rígida, notadamente quanto às exigências da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que, por si só, a revogação dos artigos 47, 48 e 49 do ato das exposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual, necessária para garantir a segurança jurídica do projeto de lei 162 de 2023 e do projeto de lei complementar 03 de 2023, não tem o condão de gerar aumento de despesa pública. Desse modo, não se verifica a óbice financeiro ou orçamentário para regular tramitação da PEC sobre análise neste Parlamento. Relativamente à subemenda substitutiva global elaborada conjuntamente pelos relatores com os secretários de Estado da Casa Civil, da Administração e da Fazenda, ratificada em reunião de líderes, destaco que seu principal objetivo é o de estabelecer que os recursos destinados à assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos por instituições de ensino, conforme PLC 03-2023, Programa Universidade Gratuita e PL 162 do Fundes, serão computados até o limite de 5% para fins das aplicações mínimas na manutenção e no desenvolvimento do ensino, em consonância com o artigo 167 da Constituição do Estado e o artigo 212 da Constituição da República. Neste sentido, e considerando que a proposição acessória visa a compatibilização da assistência financeira com a previsão da Carta Maior, julgo que merece prosperar. Ante o exposto no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, com fulcro nos regimentais, artigos 73 e 144, é o voto pela aprovação do prosseguimento da tramitação da proposta de emenda à Constituição do Estado 03-2023, nos termos da anexada subemenda substitutiva global. Coloco em discussão o relatório. Não havendo discussão, coloco em votação, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, os que concordam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passo a palavra agora para a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, deputada Luciane Carminati, para proferir seu voto. Voto da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. No que diz respeito ao mérito, tendo presentes as razões delineadas na citada exposição de motivos e tudo mais que consta dos autos, verifica-se que a medida proposta tende a revogar os artigos 47, 48 e 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com o propósito de garantir a segurança jurídica do Projeto de Lei 162-2023 e do Projeto de Lei Complementar 0013-2023, que tramitam neste Parlamento. A referida revogação é necessária para que a instituição do Programa Universidade Gratuita e do Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, Fundes, bem como a concessão de assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos por instituições de ensino superior, não esbarrem em possíveis óbices decorrentes de dispositivos constitucionais transitórios que foram promulgados há quase 24 anos, conforme assevera o secretário de Estado da Educação. Entende-se, pois, que a partir das ações previstas nas proposições retro-mencionadas, tanto o PL 162 como o PLC 13, milhares de estudantes catarinenses terão acesso à educação superior e, consequentemente, os setores da indústria, do comércio, de serviços, de ciência, tecnologia e inovação das diferentes regiões do Estado serão fomentados com o aprimoramento da mão de obra e do mercado de trabalho. Assim sendo, resta evidenciado que a proposta em relevo é oportuna e conveniente e, portanto, atende ao interesse público, no que tange à subemenda substitutiva global, elaborada conjuntamente pelos relatores com os secretários de Estado da Fazenda, da Casa Civil e da Administração, ratificada pela reunião de líderes, ressalto a compatibilização da assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos por instituições de ensino superior, com a previsão da Carta Maior, determinando que os investimentos no ensino superior que excederem o mínimo de 5% não serão computados para o fim de cumprimento do mínimo constitucional que o Estado tem o dever de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino. A determinação de limite para assistência financeira ao ensino superior, no cômputo de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, tende a assegurar a atuação prioritária do Estado no ensino fundamental e médio, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal e Estadual, razão pela qual acolho a proposição acessória. Ante o exposto, em atenção ao disposto, nos artigos 78, inciso 1º, 18º, 18º, 19º, 21º, 22º, 23º e 144, inciso 3º do regimento interno desse Parlamento, é o voto pela aprovação do prosseguimento da tramitação processual da proposta de emenda à Constituição do Estado, 003, 2023, nos termos da anexada subemenda substitutiva global. Então, prezados deputados, em síntese, inclusive para que a população possa compreender o que nós estamos votando, tendo em vista que, na próxima semana, no dia 11, nós faremos a votação do projeto de lei ordinário, que trata do artigo 171 das universidades privadas e do PLC, que trata da universidade gratuita, direcionando para as comunitárias, nós entendemos que a proposta de emenda à Constituição deve ser apreciada primeiramente, inclusive com votação, hoje à tarde, em plenário, tendo em vista que o texto do artigo 170, ele prevê que, no mínimo, 5% dos 25% da educação devam ser aplicados em assistência estudantil. Nós temos que fazer a alteração constitucional e, portanto, a PEC, que estamos apreciando, tendo em vista que, caso não façamos esta alteração, este 1,4 bilhões previsto para o quarto ano será retirado da educação básica, portanto, dos 25% da educação. E tenho certeza que nenhum deputado concordaria que a educação básica, tão fragilizada, com tamanha necessidade de investimento, perdesse recursos para atender ao ensino superior, que, inclusive, não é uma obrigatoriedade do ponto de vista estadual. Então, este acordo foi feito em consonância com os três secretários que levaram ao governador, que, em reunião da Comissão de Educação, reunião extraordinária, inclusive o próprio governador, Jorginho Melo, afirmou na reunião que este financiamento não sairia dos 25% da educação no que excede o Unidu. Então, nós estamos votando esta matéria na Comissão de Educação agora e, portanto, à tarde, se assim for aprovado. Creio que, com a minha manifestação, ficou bem explicado para que os deputados tenham consciência em relação ao seu voto. Feito isso, eu abro a discussão no âmbito da Comissão de Educação e Cultura e Desporto para que os deputados desta comissão façam o debate. Deputado Antídio. Nobre deputada Luciane Carminati, só reforçando aqui, mais uma vez, a questão da universidade gratuita, o projeto de lei em discussão, eu quero dizer que as ponderações da matéria sob o ponto de vista da Comissão de Finanças e Tributação, preocupação com a definição da origem dos recursos que irão financiar o programa... Só um pouquinho, deputado, só fazendo um ajuste. Nós não estamos votando o OPL agora e, tampouco, o PLC. É apenas a PEC, é a alteração constitucional. Ok, mas eu gostaria de me manifestar aqui referente à questão da preocupação sobre as colocações que a nobre deputada já tem feito também, tá? Eu gostaria de concluir que, ao fim, é importante o governo dizer quais as fontes que irão financiar o programa universidade gratuita sobre a fonte de recursos para o programa. O governo do Estado afirma que virá dos recursos previstos no artigo 170 e 171 da Constituição do Estado. Assistência financeira à Bolsa de Estudos e o restante do Tesouro do Estado, fonte 100 da Caixa do Estado. A preocupação do uso dos recursos da fonte 100 é que poderá resultar em diminuição de investimentos na educação básica, pois da fonte 100 o Estado tira os recursos para o pagamento de despesas como a folha de pagamento e para realizar parte dos investimentos, como, por exemplo, o dever constitucional do Estado é investir no ensino fundamental e médio. Deve ter um olhar mais apurado e uma aplicação mais efetiva dos recursos. A ausência de estimativa de impacto financeiro e se haverá comprometimento do percentual de 25% para a educação. Nobre deputada, é a manifestação que eu gostaria de deixar aqui bem claro perante aos nobres colegas deputados aqui presentes. Obrigado. Obrigada, deputado Antídio. Esclarecendo, eu farei a leitura aqui do parágrafo segundo que sana a sua preocupação. Parágrafo segundo. Os recursos que excederem o limite de 5% de que trata o parágrafo primeiro não serão considerados para fins de cumprimento do mínimo constitucional de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, nós avançamos em relação ao texto original quando não permitimos, se caso aprovarmos na Comissão de Educação, que dos 25% saia o financiamento da universidade gratuita. Acho que esclarecia aqui a sua preocupação. Deputado Marquito. Muito obrigado, deputada Luciana Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Quero dizer que essa proposta construída a partir da tramitação aqui na casa com a anuência das três comissões que são responsáveis pela apreciação da matéria, ela é um substitutivo global que consegue tranquilizar muitos dos nossos anseios, especialmente nós, deputados e deputadas, que estamos visitando unidades escolares da rede do ensino fundamental e do ensino médio e percebemos o quanto que essas unidades escolares, elas estão depreciadas, estão em obras, estão em situações bem degradantes do ponto de vista de dar condições para os nossos jovens, crianças e adultos poderem estudar na rede estadual de ensino fundamental e ensino médio. Quero dizer que essa emenda, ou esse substitutivo global, na minha concepção, ele sana as nossas principais preocupações, porque ele garante que dos 25%, até 5% pode ser usado do percentual constitucional. Extrapolando isso, precisa sair da fonte 100, que é a fonte geral do governo. Hoje, pelas informações que eu tenho com a minha assessoria, o que nós temos no UNEDU, ele passa, alcança quase 6% do percentual já constitucional. Então, o que nós estamos colocando aqui é uma trava que não tinha na proposta anterior, que ficava muito nebuloso e muito preocupante do ponto de vista de quem está preocupado com a educação do ensino fundamental e do ensino médio, e que agora a casa, de forma consciente, consegue apresentar esse substituto global, coloca uma trava bem definida, constitucional, e que garanta que os recursos não sairão da educação básica, do qual a gente precisa travar um debate profundo nessa casa, porque precisamos urgentemente dar condições para a educação básica no Estado de Santa Catarina, para os professores, para os servidores que atuam nas unidades, para os jovens, crianças e adultos que estão lá naquelas unidades, muitas vezes sem condições mínimas de educação. Então, quero parabenizar, quero já manifestar meu voto favorável, e que, com certeza, nós precisamos estar conscientes de votar o quanto antes essa PEC, porque ela precisa ser aprovada para tramitar os outros dois, o PL e o PLC. Muito obrigado. Então, aqui, ainda em discussão, e respondendo também ao deputado Marquito, no ano passado foi 5,26, ou seja, se nós tivéssemos já esta redação, os 0,26 não poderiam ser computados nos 25 da educação. Então, tudo aquilo que o governo passar dos 5% do limite constitucional, será feito com outras fontes pagadoras. Então, acho que é um avanço grande nesse entendimento. Bem, eu vou passar, então, como não há mais deputados inscritos para discutir. Deputado Ivan. Só queria registrar que, para não parecer que essa proposta é uma proposta do PT, uma proposta do PSOL, que é da bancada, da educação pública catarinense, dizer que o governo tem sensibilidade, óbvio, o governo sabe que esse recurso é da fonte 100, é recurso reservado das economias do Estado, do remanejamento tributário, para fazer o programa universidade gratuita. O governo tem responsabilidade com a educação básica. O governo sabe da importância de a gente ter qualidade de educação básica, estrutura das nossas escolas, ter conhecimento da situação das nossas escolas, como nós encontramos as escolas catarinenses. E, óbvio, que o governo tem sensibilidade com esse tema e sabe que o recurso da universidade gratuita é fonte 100. jamais o governo cogitou a possibilidade de tirar dinheiro da educação básica para apresentar o programa. O que a gente faz aqui é a Assembleia deixando isso bem claro, registrando isso. É um acordo coletivo. Não é nem do PT, nem do PSOL, nem da bancada das universidades, mas é da Assembleia Legislativa. Só para deixar isso registrado, presidente, e registrando também a minha admiração pelo trabalho de vossa excelência. Obrigado. Obrigada, deputado Ivan, deputado Massoco, também representando a deputada Ana Campagnolo na Comissão de Educação. Muito bom dia. Bom dia, deputada Carminati, presidente da comissão. Saudável estar conduzindo o plenário, deputado Camilo, Lucas Neves, os demais deputados que aqui se fazem presente. Muito bem colocado pelo Ivan, mas eu quero aqui, em nome do governo, ressaltar a importância do Legislativo. O governador Jorginho Melo tem uma experiência muito grande, afinal, ele atuou aqui nessa casa. E do quanto é importante construir um projeto e o aprimoramento. Essa casa tem sido muito produtiva, tem se esforçado ao máximo, e eu quero aqui enaltecer e agradecer, porque em outras épocas, em outros momentos, projetos como esse, talvez ficaria aí 90 dias, quatro meses, e se degradando aqui, debatendo no plenário. O governo se mostrou sensível, por várias vezes esteve aqui com os deputados, todas as vezes que os deputados chamaram, os secretários estiveram aqui presentes, então é uma coisa normal e é muito importante engrandecer isso, e eu quero engrandecer o Legislativo aqui, deputado, pela forma que vocês têm recebido o governo, pela forma que vocês têm agido com o governo. eu não tenho dúvidas que esse projeto, da forma que saiu compilado, vai sair ainda maior, tanto é que previa contemplar 75 mil alunos e vai ser contemplado mil, 90 mil a mais com o mesmo valor. Isso é um conjunto de ideias. Quando o Legislativo e o Executivo trabalham no mesmo caminho, o resultado vem e o resultado final é o que mais precisa é a sociedade, então esse projeto é um projeto importante e eu quero aqui agradecer todas as comissões, todos os deputados, pela forma que trabalharam, pela forma que agiram, se pudéssemos chegar nesse momento, já colocar em votação e no dia 11 ser votado e eu quero crer aqui uma ampla unanimidade. Muito obrigado. Deputado Napoleão. Deputada Carminati, caros colegas deputados, em nome da bancada do PSD, nesse momento aqui da reunião técnica de trabalho da comissão conjunta, desse encontro conjunto das comissões, na verdade aqui é um tributo de homenagem a todos os deputados que se dedicaram com muito envolvimento em relação a esse tema e quero aqui até no sentido do testemunho fazer um reconhecimento dos presidentes e relatores, deputado Camilo, deputado Marcos Vieira e deputado Lucas Neves e a deputada Carminati, porque foram os relatores dessas matérias e eu pude acompanhar o trabalho dedicado de cada um, um trabalho difícil, um trabalho complexo, um trabalho realmente de fazer tecer uma grande convergência que pudesse atender mais e melhor ao interesse público de mais catarinenses. Foi uma tarefa difícil para todo o conjunto dos deputados, para todo o conjunto das bancadas, todas as assessorias técnicas se envolveram muito, mas fazendo realmente um reconhecimento aos relatores, já que estamos aqui na reunião conjunta dessas três comissões, para apreciar esses relatórios, eu quero aqui de público testemunhar o empenho pessoal de cada um dos relatores, deputado Camilo, deputada Carminati, deputado Marcos Vieira e Lucas Neves, as assessorias técnicas de cada um desses deputados e a assessoria técnica da Casa, que se desdobrou e eu pude testemunhar o empenho abnegado, engajado, de cada um dos servidores que se envolveram na construção desse texto. Não há dúvida, todos os deputados se empenharam nessa questão, mas o grau de dedicação pessoal, de envolvimento, de tempo, de energia, de complexidade, de inteligência, devotado pelos deputados relatores, em conjunto com as suas equipes pessoais, mais as equipes das comissões e da Casa, é preciso realmente fazer aqui um reconhecimento. Não há dúvida de que, em um tema tão complexo quanto esse, política é a arte do possível e, com muita arte e com muita inteligência e com muita busca de convergência, se buscou construir aqui a arte do possível e o possível, nesse caso, é atender mais e melhor o maior número de catarinenses em termos de interesse público. Então, do fundo do coração, com emoção até, parabéns por esse trabalho dedicado que a gente pode testemunhar. Obrigada, deputado Napoleão, pela sua manifestação. Deputado Fernando. Deputado, bem rapidinho, só gostaria que todos os parlamentares aqui das comissões pudessem... Vocês não precisam responder, apenas conversar com a consciência de vocês. Se esse projeto estivesse hoje tramitando aqui na Casa e fosse, talvez, mandado do Executivo, feito por outro partido, por outra ideologia, eu só queria saber se a consciência de vocês estaria votando sim ou não. Eu gostaria que vocês votassem conscientemente pelo projeto, pelo programa, pelo social, por Santa Catarina e não por um governo. Apenas votar por um governo A ou governo B, aí é um projeto de governador, de governo. Nós temos que ter um projeto para Santa Catarina. Só estou dizendo isso porque Santa Catarina teve uma eleição no ano passado, dois partidos disputaram o segundo turno. Se o partido A venceu e o partido B perdeu, se o partido B tivesse ganho e fosse o mesmo projeto aqui dentro, todos estariam votando da mesma forma? Então, que a gente possa ficar bem consciente, ninguém precisa responder, mas que possam conversar com a consciência de vocês, aí sim nós estamos falando algo bom para Santa Catarina. Caso contrário, é apenas algo partidariamente, algo político, algo de governador A ou B ou C. Então, só isso que me fica, porque me gerou essa dúvida algumas vezes. Será que todos estão votando conscientemente num projeto visando o futuro do Estado? Essa é uma dúvida que fica no ar, que todos possam fazer sua reflexão. Obrigada, deputado Fernando. Eu quero só destacar que, com relação ao texto que estamos votando aqui da PEC, em relação ao texto original, nós continuamos com o financiamento do Caixa Geral do Estado. A diferença é que, dos 5%, além, não pode ser computado nos 25%. É isso que nós estamos votando, porque não pode ficar dúvida de que o governo encaminhou o texto travando os 25%. Não, não havia trava. Nós, esta casa, é que avançou a partir da negociação com o governo. Então, nós estamos votando uma matéria aqui consensuada com o governo. É importante que se diga isso. Bom, agora, então, nós vamos fazer a votação. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os deputados da Comissão de Educação. Eu, deputada Luciane, deputado Mário Mota, deputada Ana Campagnolo, representada pelo deputado Massoco, deputado Fernando Crelin, Ivan Nates, Marquito e Matheus Cadorim. Quem concorda com a PEC, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Obrigada. Vamos lá, então. Diante da aprovação da subemenda, subestímula global, proposta para a emenda à Constituição 003-2023, aprovada pela Comissão de Finanças e agora pela Comissão de Educação, volta para a Comissão de Constituição e Justiça para apresentação do relatório e voto. Então, agora eu vou ao relatório. Por força do parágrafo 2º do artigo 269 do Regimento Interno, retorno aos presentes autos a esta comissão para exclusivo exame da subemenda substitutiva global, aprovada no âmbito das Comissões de Finanças e de Tributação e de Educação, Cultura e Desporto, à proposta da emenda à Constituição do Estado em pauta, que objetiva revogar os artigos 47, 48 e 49 do Ato das Disposições Condicionais Transistórias da Constituição do Estado. Após a deliberação de sua admissibilidade por esta Comissão de Constituição e Justiça, na reunião do dia 20 de junho deste ano, a PEC restou admitida pelo plenário desta Casa na sessão ordinária realizada no dia 27 de junho. Ato contínuo, a matéria foi remetida na forma regimental às Comissões Permanentes de Finança, Tributação e de Educação e Cultura e Desporto, quando, no dia 3 de julho do corrente, os relatores das cidades comissões permanentes conjuntamente com os secretários de Estado da Casa Civil, da Administração e da Fazenda, construíram a subemenda substitutiva global ora em análise. Em síntese, a subemenda substitutiva global sob exame visa alterar o artigo 170 da Constituição Estadual com escopo de afim de assegurar a atuação constitucional prioritária do Estado nos ensinos fundamental e médio, estabelecendo que os recursos que excederem ao limite de 5% de que trata o artigo 170 da Constituição do Estado não serão considerados para fins de cumprimento do domínio constitucional de aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Por derradeiro, na reunião conjuga realizada no dia 5 de julho, as comissões de finanças, tributação e de educação, cultura e desporto deliberaram pela aprovação da proposição legislativa nos termos da mencionada subemenda substitutiva global. É o relatório do essencial. O voto, nesta fase processual, por força do paráfro segundo o artigo 269, combinado com o artigo 72, inciso I, 144, inciso I e 210, inciso II, todo o regimento interno desta Casa compete a esse colegiado apreciar exclusivamente a subemenda substitutiva global à PEC 003-2023, aprovada no âmbito das comissões de finanças e tributação e de educação, cultura e desporto, no que diz respeito à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Nesse contexto, analisando a subemenda substitutiva global em estudo, observe que visa prever que os valores despendidos do ensino superior, que excederem o porcentual de 5% do disposto no vigésimo paráfro do artigo 170 da Cárcara Estadual, não serão considerados na apuração do mínimo constitucional de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, de 25% da receita resultante de impostos, em consonância com o artigo 167 da Constituição do Estado e 212 da Constituição Federal, com signo que o limite estabelecido para assistência financeira ao ensino superior no cômpito das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino está em harmonia com o disposto no paráfro 3º do artigo 211 da Constituição Federal, que determina a atuação prioritária do Estado no ensino fundamental e médio, diante do exposto no que toca à constitucionalidade, bem como aos demais pressupostos de observância obrigatória por parte deste colegiado, à luz dos dispositivos regimentais acima referidos. Constato que a proposição acessória retro-mencionada está apta a regular a termitação neste Parlamento. Ante o exposto nos termos do artigo 72, inciso 1º, 144, inciso 1º e 210, inciso 2º, todos do regimento interno desta Casa, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da continuidade da termitação processual da proposta da emenda constitucional no Estado número 003, 2023, na forma da subemenda substitutiva global aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto. Esse é o voto. Eu passo agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu coloco aqui para os membros da nossa comissão. Em discussão, voto. em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade o voto da referida subemenda à PEC ao projeto a emenda à Constituição 003, 2023. Está encerrada a votação dos relatórios e votos da PEC 003, 2023. Agora passamos à deliberação do PLC 0013-2023 de Autoria do Governo do Estado que institui o programa Universidade Gratuita e estabelece outras providências. Lembrando aos nobres deputados que nós vamos fazer o relatório vai ser conjunto, votos em separados, após nós vamos dar vistas coletivas até segunda-feira a todos os deputados vai ser disponibilizado o relatório e voto conjunto das nossas comissões para que seja analisado por cada nobre deputado. Mas antes de eu iniciar o meu voto eu quero agradecer a todos os deputados dessa Casa Legislativa pelas excelentes emendas apresentadas ao projeto. Lembrando que todas essas emendas de forma em conjunto elas foram muitas delas aproveitadas no projeto no todo ou em partes. Eu também quero aqui agradecer a equipe técnica desta Casa Legislativa nas pessoas dos procuradores das pessoas que trabalharam que auxiliaram e colaboraram muito com o aprimoramento desta matéria. Também eu quero aqui agradecer ao presidente Mauro de Nadal pela sua liderança como presidente dessa Casa dando autonomia para que nós presidentes das comissões pudéssemos fazer um trabalho com muita harmonia entre os membros. Quero agradecer a presidente Luciane Carminati pelo aprendizado que estou tendo na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sempre brinco um manezinho lá da Palhoça hoje preside a Comissão de Constituição e Justiça e tenho o privilégio de ter diversos e excelentes deputados onde a gente pode aprender muito e aprendo muito com a deputada Luciane Carminati e também com o deputado Marcos Vieira que infelizmente não está presente mas está muito bem representado pelo deputado Lucas aqui meu companheiro de partido. Também quero agradecer aos deputados do governo pela sensibilidade pela abertura na pessoa do nosso líder deputado Massoco agradecer ao deputado Cleverson e o deputado Sorato que foram muito sensíveis principalmente pela deputada Luciane quando trazia matérias complexas que nós deveríamos deliberar e eles acatavam muitas vezes para que tivéssemos nesse dia aqui tendo melhor entendimento para essa matéria e por fim ao governador Jorginho pela coragem de apresentar esse programa que é um programa muito audacioso então a gente fica muito satisfeito por chegar até o dia de hoje então eu vou passar aqui ao relatório conjunto depois esse relatório será disponibilizado para todos os nobres deputados para fazer a leitura eu tentarei ser o mais breve possível porque é um relatório extenso mas ele é obrigatório ser feito a leitura no dia de hoje para nós darmos início a tramitação e se Deus quiser semana que vem estaremos votando esses projetos no plenário então segue o relatório conjunto do projeto e lei complementar 003 2023 que institui o programa universidade gratuito e estabelece outras providências trata-se relatório e voto conjunto exerado conforme prévia deliberação dos presidentes das comissões horas citadas ao projeto de lei complementar 003 2023 submetido a este parlamento pelo senhor governador do estado cujo propósito é instituir o programa universidade gratuita na forma da assistência financeira de que trata o artigo 170 da constituição do estado destinado ao fomento da educação superior em nível de graduação prestados pelas fundações e autarquias municipais e universitárias e por entidades sem fins lucrativos de assistência social que cumpriam os requisitos legais e regulamentares segundo o que prescreve o seu artigo primeiro a matéria foi lida e expediente na sessão plenária do dia 7 de junho de 2023 está estruturada em 29 artigos e vem acompanhado da exposição desmotiva subscrita pelo secretário de estado da educação endereçada ao governo do estado cujos principais textos trechos que constelizam seu escopo estão no voto aqui que será disponibilizado para todos os nobres deputados o supramencionado projeto de lei complementar almeja portanto nova argumentação ao mencionado o artigo 170 da constituição do estado e por essa razão projeta a revogação da lei complementar 281 de 2005 conforme dispõe o artigo 29 da proposição os autos dos processos legislativos eletrônicos encontram-se instruído com as seguintes documentações está aqui todos anexados para que depois os nobres deputados possam analisar foram apresentados ao todo desse projeto 90 proposições das quais duas foram retiradas pelos autores consigno que restou consensuado emenda substitutiva global a proposição em pauta entre os relatores das comissões permanentes com os secretários da casa civil da administração e da fazenda ratificada pelo colégio de líderes deste parlamento o que tem como escopo principal transpor número um transpor 5% dos valores previstos para o programa da universidade gratuita ao fundo estadual de apoio manutenção e desenvolvimento da educação superior para assistência financeira das instituições de ensino superior sem majorar no entanto o total de despesas estimadas com ambos os projetos com o intuito de propiciar maior equidade número 2 estipular que as vagas oferecidas pelas instituições universitárias em caráter de contrapartida serão adicionais ao total de vagas do programa previsto no inciso dos incisos do artigo 11 na proposição de um a cada quatro subsidiadas pelo estado número 3 permitir que os estudantes beneficiados cursem uma segunda graduação desde que a primeira não tenha sido recebida os subsídios públicos do estado número 4 substituir o proposto índice de comprometimento de renda pelo já utilizado índice de carência para a classificação dos estudantes que concorre à bolsa de estudo número 5 alterar o critério de classificação de renda bruta familiar para renda per capita familiar buscando maior justiça na análise dos perfis socioeconômicos dos candidatos à bolsa 6 garantir que ao menos dois terços das bolsas sejam destinados para os custos de modalidade presencial 7 estender o prazo para que as instituições universitárias se adequem aos critérios acadêmicos e de seleção até 2027 8 garantir que na ausência de oferta por instituições públicas as instituições universitárias mantenham cursos de graduação e licenciatura e pedagogia para fortalecer e irradiar benefícios para a educação básica catarinense 9 ampliar a contrapartida dos estudantes beneficiados por meio de prestação de serviço à população de 4 horas mensais para 20 horas por mês de benefício recebido 10 em decorrência do aumento de contrapartida ampliar para 2 anos após o termo do curso para o estudante cumprir as horas de prestação de serviço 11 aprimorar a transparência do programa por meio da publicação das remunerações dos fundadores presidentes conselheiros reitores pró-reitores diretores e empregados das instituições universitárias em suas páginas eletrônicas 12 aprimorar a fiscalização do programa por meio de regulamentação da prestação de contas pelo tribunal de contas do estado bem como pelo envio do relatório semestral a comissão de finanças e tributação e subsequente a comissão de educação cultura e desporto e por fim 13 garantir a legalidade e a segurança jurídica de dispositivos da proposição por meio da supressão de algumas remissões a regulamentação por decreto ainda acordou-se em esculpir na constituição estadual por meio de subemenda proposta a emenda constituição 03 2023 hora aprovada agora que os valores despendidos com o ensino superior não excedam o percentual do disposto no vigésimo paráfago único do artigo 170 não serão considerados na apuração domínio constitucional de aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino de 25% da receita resultante dos impostos esse é o relatório voto conjunto compete às comissões de constituição e justiça finanças e tributação e de educação cultura e desporto de forma conjunta conforme consensuada em reunião de líderes e construída com o secretário de estado da casa civil da administração e da fazenda o exame do projeto de lei encomendo quanto aos aspectos da constitucionalidade legalidade juricidade regimentalidade e técnica legislativa orçamentária e finanças e do interesse público de acordo com o artigo 144 inciso 1 e 2 e 3 do regimento interno e com despacho da primeira secretaria então eu passo agora ao voto da comissão de constituição e justiça preliminarmente é importante reprisar que o governo do estado de santa catarina pretende instituir o programa universidade gratuita na forma da assistência financeira de que trata o artigo 170 da constituição do estado destinada ao fomento da educação superior em nível de graduação prestado pelas fundações e autarquias municipais universitárias e por entidades sem fim lucrativos de assistência social no que diz a respeito a constitucionalidade do tema em foco é sabido que para deflagração do processo legislativo a constituição federal prevê em relação a matéria da educação e ensino que a iniciativa para legislar é concorrente a teor que dispõe o artigo 24 inciso 9 e para além disso inexiste norma dispondo sobre política de assistência financeira a ser prestada pelos entes federativos a instituição de ensino superior privado admitindo portanto a competência normativa do estado nessa matéria ainda sobre a ótica constitucional formal é válida a deflagração do processo legislativo pelo chefe do executivo e a matéria foi formalizada por proposição legislativa adequada à espécie qual seja projeto de lei complementar em consonância com o comando contínuo capítulo do artigo 170 da carta estadual quanto a constitucionalidade da matéria enfatiza-se que a proposta legislativa cumpre ou que determina o artigo 170 da constituição do estado do estado do estado aos estudantes aos estudantes de implementação proposição e análise atende atende aos critérios da técnica legislativa e demais aspectos da regia mental afetada a ser órgão fracionada no que concerne a proposições de acessório apresentado faça as seguintes considerações de pronto não receba as emendas número 9 10 e 48 por versários sobre matéria estranha a objeto da proposição ou esta não vincula por afinidade pertinente ou conexão à luz do artigo 195 do regimento inter dessa casa recebo todavia rejeito as emendas 65 49 14 20 21 50 66 23 36 39 67 3 24 27 68 46 52 75 4 29 83 6 31 32 60 35 26 82 22 56 54 e 8 tendem em vista que desvirtua a essência do programa universidade gratuita proposta pelo governo pelo poder executivo possuem vista de técnica legislativa e o aumento de despesas públicas igualmente recebo mas rejeito a emenda 84 que prevê percentual de recursos para a bolsa de pesquisa e extensão considerando conforme consensuado com o poder executivo a matéria será objeto de regulamentação infralegal no mérito rejeito as emendas 58 59 idênticas a da 58 86 5 16 11 17 19 47 18 40 41 55 7 33 34 62 70 71 37 38 73 77 74 78 30 53 90 por possuírem conteúdo conflitante com o disposto na emenda substituível global alinhadas com o governo deixo de acolher as emendas 2 43 61 44 que visam garantir a continuidade dos benefícios a estudante beneficiado com bolsa de estudo até a publicação da projetada lei complementar em razão de a segurança jurídica já estar contemplada na redação original da proposição e aproveito no texto da anexada emenda substituível global pactuada entre o colégio de líderes dos secretários de estado da casa civil da administração e da fazenda as emendas número 64 28 42 45 51 57 85 87 89 1 13 69 79 25 80 88 12 72 76 e 81 ante o exposto no âmbito da comissão de condição e justiça com fundamento nos artigos regimentais é o voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei complementar 003 2023 na forma da anexada emenda substituível global em discussão a emenda substituível global ao projeto de lei complementar 003 2023 onde apresentei o voto pela admissibilidade da matéria passo a palavra agora ao voto da comissão de finanças e tributação senhores deputados eu quero só aproveitar para fazer um registro aos estudantes que estão aqui acompanhando desde o início desta comissão sejam sempre bem vindos a essa casa cumprimentar também o vereador giliard e a vereadora landa lá de urubici que também nos acompanham todos os demais e dizer a vocês que a gente precisa reconhecer o trabalho desta casa em conjunto no conjunto da comissão de finanças e tributação na pessoa do deputado marcos vieira o deputado camilo martins da ccj e a deputada e a deputada luciane na educação juntamente com o nosso presidente em parceria com o governo no aprimoramento dessa matéria e ratificando as suas palavras deputado camilo estas propostas a proposta da faculdade gratuita essas matérias aqui nasceram de uma proposta de governo mas que se transformou num projeto de estado e como um projeto de estado precisa passar por aqui e ao passar por aqui é aprimorado e o que os deputados puderam fazer ao longo desse tempo é justamente aprimorar apresentar as suas emendas enfim tudo isso que nós estamos aqui discutindo passo então agora ao voto da comissão de finanças e tributação complementando o relatório do deputado camilo da comissão de justiça no que compete a comissão de finanças e tributação há que se observar o que preceituam os artigos 73 e 144 do regimento interno da assembleia legislativa quanto a compatibilidade e adequação da matéria à legislação orçamentária vigente pois bem da análise da matéria sobre os aspectos orçamentários e financeiro à luz do que preceituam os artigos 73 e 144 do regimento interno da assembleia legislativa quanto a compatibilidade e adequação da matéria à legislação orçamentária vigente julga-se que o projeto de lei complementar em exame encontra-se plenamente ígido notadamente quanto às exigências da lei de responsabilidade fiscal uma vez que os autos estão instruídos com a declaração do ordenador primário da despesa de que o seu aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual a LOA e compatibilidade com o plano plurianual PPA e a lei de diretrizes orçamentárias a LDO a estimativa do impacto orçamentário financeiro do projeto no exercício de 2023 e nos dois subsequentes anos e a indicação da dotação orçamentária e a aprovação da disponibilidade de recursos financeiros para a cobertura da respectiva despesa ademais acompanham os autos a manifestação da secretaria de estado da fazenda por intermédio da diretoria do tesouro estadual sobre a viabilidade financeira da proposta bem como a deliberação do grupo gestor do governo favorável para os exercícios de 2023 a 2027 assim sendo não se vislumbra óbice financeiro e orçamentário para a regular tramitação do projeto de lei complementar sob a análise neste parlamento relativamente às proposições acessórias apresentadas sigo o voto proferido pelo relator da matéria na CCJ corroborando deste modo o consensuado na reunião de líderes e construído com os secretários de estado da casa civil da administração e da fazenda na forma da emenda substitutiva global em anexo ante o exposto no âmbito da comissão de finanças e tributação com fulcro nos regimentos nos regimentais artigos 73 e 144 é o voto pela admissibilidade do prosseguimento do projeto de lei complementar 03 de 2023 na forma da anexada emenda substitutiva global deputado camilo agora passa a palavra para comissão de educação cultura e desportos para apresentar o seu voto o senhor presidente opa desculpa deputado por gentileza o nobre deputado lucas neves eu só gostaria de colocar aqui referente a comissão de finanças que o déficit o balanço geral do estado e o parecer prévio do tribunal de contas do nosso estado de santa catarina mostraram que santa catarina obteve a receita arrecadatória recorde 42,6 bilhões em 2022 mais gastou 43,6 bilhões despesas empenhadas isto levou a um déficit orçamentário de 1,1 bilhão e que foi totalmente absorvido pelo superávit registrado em 2021 coisa que dificilmente acontecerá novamente mesmo assim houve um déficit de 157,7 milhões na chamada fonte 100 que é de onde o estado tira os recursos para o pagamento de despesas como a folha de pagamento para realizar parte dos investimentos então mais uma vez nós vamos comprometer os investimentos na infraestrutura folha de pagamento na saúde então é só gostaria de relatar este ponto obrigado deputado Antídio a partir de agora com a leitura do relatório aberto vista até segunda-feira o senhor pode apresentar um voto vista contrariando o relatório que eu acabei de ler e aí a gente pode estar apreciando também na comissão de finanças o seu relatório tá certo obrigado passo a palavra para a deputada Luciana Carminati presidente da comissão de educação cultura e disputa para apresentar seu voto então nobres deputados eu quero destacar inicialmente o grande trabalho que foi feito a muitas mãos até que pudéssemos chegar nesta matéria com o aperfeiçoamento do projeto eu abro inicialmente os nossos agradecimentos a toda a equipe jurídica dos três gabinetes e desta casa que foram fundamentais para acolher as emendas discuti-las e propor textos agradecer também os três secretários secretário da administração Moisés secretário da fazenda Cleverson e o secretário da casa civil Sorato que em todas as discussões com relação às proposições ouviam levavam ao governador e traziam as respostas às indagações também quero agradecer a todos os líderes que nesta semana líderes dos blocos os líderes partidários que deram o aval para que pudéssemos chegar no texto de hoje e da mesma forma agradecer aos membros da Comissão de Educação e Cultura pois foi na Comissão de Educação e Cultura e Desporto a única o único espaço de escuta e manifestação durante toda a tramitação da matéria então feito este preâmbulo eu quero dizer aos colegas deputados que o meu voto é bastante extenso são mais de 20 páginas não farei a leitura de todo ele mas eu gostaria que os deputados também tivessem acesso a esse documento porque ele foi feito com muito zelo na medida em que é nesta comissão a comissão de mérito então nós conseguimos reduzir a minha apresentação pela metade mas eu peço que todos atentem para os grandes temas que eu farei a abordagem é prerrogativa da Comissão de Educação Cultura e Desporto examinar o interesse público da proposição e se manifestar quanto ao seu mérito conforme prevê o artigo 78 do regimento interno da LESC dos pressupostos para legislar sobre um tema é preciso conhecê-lo por isso começo este voto evidenciando os pressupostos essenciais para uma análise fundamentada de toda e qualquer matéria relacionada ao ensino superior em Santa Catarina como relatora na Comissão de Mérito tenho o dever primordial de apresentar uma análise qualificada a partir desses pressupostos buscando alcançar soluções eficazes que de fato promovam o interesse público e aprimorem o cenário educacional do nosso Estado primeiro sobre o panorama atual do ensino superior em Santa Catarina começo apresentando de modo resumido o panorama atual no ensino superior em Santa Catarina nosso Estado com sua população de 7,3 milhões de habitantes distribuídos em 6 mesorregiões e 295 municípios conta atualmente com 409 mil alunos matriculados no ensino superior em 2020 o Estado registrou a entrada de 183 mil novos estudantes um aumento de cerca de 6% em relação ao ano anterior essa taxa supera senhores deputados em muito a média nacional dos últimos anos que é de apenas 1,8% e a taxa perdão aqui 1,8% e a taxa nacional apenas 0,9% destacando a faixa etária de 18 a 24 anos 30% desta população está matriculada no ensino superior em Santa Catarina esse índice é o segundo mais alto do país ficando atrás apenas do Distrito Federal esses avanços são resultados positivos que decorrem de esforços tanto financeiros do governo estadual com o artigo 170 e 171 quanto de programas e ações do governo federal dentre eles eu destaco Enad Prouni Reuni Sinais Sisu UAB Parfor OBDUC e PIBID Ciências Sem Fronteiras e Programas de Expansão e Interiorização da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica Segundo ponto Sistema de Ensino e Planos de Educação O sistema de ensino é definido pela Constituição Federal de 88 que atribui diferentes responsabilidades a cada nível governamental para garantir o direito à educação em resumo cabe à União organizar o sistema federal de ensino financiar as instituições de ensino federais e exercer uma função redistributiva e suplementar para garantir oportunidades educacionais equitativas e um padrão mínimo de qualidade de ensino isso é feito por meio de assistência técnica e financeira aos estados distrito federal e aos municípios cabe aos municípios priorizar o ensino fundamental e infantil enquanto os estados e o distrito federal devem priorizar o fundamental e o médio essa definição constitucional orienta a estruturação de um sistema de ensino em Santa Catarina também existe um sistema de ensino que abrange a educação básica e superior além da educação especial técnica e profissionalizante esse sistema está organizado em diferentes esferas municipal estadual e federal cada uma com suas prioridades atribuídas é importante destacar que esse sistema de ensino não pode funcionar com uma visão fragmentada de gestão dito isto passamos a existência dos planos de educação esses planos tem força de lei com duração de dez anos e estabelecem as diretrizes de atuação de acordo com o que é preconizado pela constituição federal atualmente estamos sob os efeitos do plano nacional de educação e do plano estadual de educação em Santa Catarina esses planos inclusive tem sido objeto de inúmeros esforços por parte da comissão de educação para garantir seu cumprimento no plano de educação Santa Catarina já assumiu compromissos com a educação tanto o governo quanto a sociedade portanto qualquer decisão relacionada ao financiamento da educação deve ser direcionada para esses compromissos assumidos quais sejam os presentes em suas metas superar as barreiras de acesso e permanência na educação reduzir as desigualdades educacionais em cada região levando em consideração as especificidades da sua população promover a formação profissional com base nas dinâmicas locais e incentivar o exercício da cidadania além disso é imprescindível cumprir as metas relacionadas aos princípios do respeito aos direitos humanos a sustentabilidade socioambiental a valorização da diversidade e inclusão bem como a valorização dos profissionais da educação que atuam na educação de milhares de pessoas todos os dias o plano estadual de educação foi elaborado levando em conta esses compromissos portanto jamais deve ser ignorado ao se elaborar e se aprovar novas leis que impactem a educação catarinense ampliar bolsas de estudo pode ser uma das ações e programas a compor a política pública do ensino superior catarinense mas não pode ser a única pois não contempla nem responde a totalidade dos desafios do ensino superior é necessário equilibrar a demanda por acesso ao ensino superior com a necessidade de garantir a qualidade do ensino e da pesquisa bem como promover o desenvolvimento regional e social por meio da educação superior isso é construir uma política pública na área da educação item 2 ampliação do financiamento estadual do ensino superior modelo atual legislação e resultados é consenso entre o setor educacional que santa catarina desde 99 tem contribuído significativamente para a redução das desigualdades de acesso e permanência no ensino superior para o desenvolvimento regional e para a pesquisa e extensão por meio da secretaria de estado da educação direciona recursos públicos assegurados pela constituição de 89 artigos 170 e 171 para estudantes regularmente matriculados nas instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC ou o conselho estadual de educação e cadastradas na sede pelos seguintes programas programa de bolsa de estudo e pesquisa do artigo 170 programa bolsas do artigo 171 a partir de 2013 todos esses programas passaram a ser executados através de um outro programa único chamado unido sob regulamentação da lei complementar 281 de 2005 e a lei complementar 407 de 2008 o modelo atual tem sido praticado desde 2020 em 2022 foram aplicados cerca de 463 milhões na graduação beneficiando 65.384 estudantes entre 115.197 cadastrados e na pós-graduação foram aplicados 36 milhões beneficiando 1.768 estudantes sendo 1.125 ingressados do total de 1.416 com cadastros homologados lacunas lacunas nos critérios para ampliação da assistência o governo estadual apresenta no projeto de lei um valor nominal a ser investido sem esgotar os cálculos e as justificativas que respaldam a quantia definida sugere-se portanto que o governo estadual apresente os estudos e cálculos utilizados para chegar ao valor proposto em relação ao número de vagas a serem abertas aos cursos aos quais se referem essas vagas e ao número de estudantes a serem contemplados de forma a proporcionar uma análise mais precisa de viabilidade e do impacto desta medida na política de ensino superior catarinense essa medida é essencial para assegurar a eficácia da política pública bem como evitar potenciais desequilíbrios orçamentários e fragilidades na execução do programa de bolsas de estudo impacto no sistema de ensino catarinense feita a ressalva passo a analisar o impacto da proposta no sistema de ensino catarinense que como já destacado no início deste voto engloba a educação básica e prevê prioridades específicas para a gestão estadual realidade educacional no estado da população adulta de santa catarina ou seja de quem está na idade de cursar uma graduação aqui no estado cerca de 30% está nesta condição cursando ou já tendo um diploma de ensino superior por outro lado mais da metade das pessoas que vivem em santa catarina não tem a educação básica completa portanto o poder executivo estadual ao propor a destinação de uma quantia bilionária do seu orçamento para as bolsas de ensino superior deve assumir o compromisso com o direito a escolaridade mínima de 12 anos a sua população condição de escolaridade esta que representa 52% dos catarinenses para gravar ainda mais esta realidade o governo estadual que tem a obrigação constitucional de garantir a educação básica completa não atende nem 2% da população de jovens e adultos falta investimento busca ativa abrir mais turmas incentivo conforme aponta relatório da pesquisa publicada pela UFSC no último mês demandas da educação básica ensino médio pois bem ao mesmo tempo em que ampliamos a promoção de incentivos financeiros para que nossos jovens tenham acesso ao ensino superior precisamos de medidas urgentes para garantir que esses mesmos jovens concluam o ensino médio o diagnóstico mais recente aponta que de cada 10 jovens com idade para frequentar o ensino médio em Santa Catarina dois ficam para trás seja por abandonarem a escola por reprovações repetitivas ou pelos dois motivos juntos nesse sentido foi instituída em Santa Catarina a política assistencial do Bolsa Estudante auxílio financeiro mensal de 11 parcelas de 568 reais destinados a estudantes cujas famílias estão no Cade Único e para quem não sabe o Cade Único é o registro oficial das famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza estamos falando de famílias que tem 600 reais por pessoa para passar o mês ou ao todo menos de 3,5 mil reais para a família toda dar conta de comer pagar aluguel se agasalhar comprar remédio passe de ônibus entre outras despesas porém a atual gestão estadual cortou o Bolsa Estudante de cada cinco de cada seis jovens apenas um está em condições de ter o Bolsa Estudante e fez isso alegando falta de recursos conforme aponta inclusive em nota publicada pela sede no seu site em 27 de março de 2023 se a sede decide pelo remanejamento de 148 milhões de reais do Bolsa Ensino Médio como propõe aumentar o incentivo financeiro ao ensino superior é urgente portanto a revisão desta destinação orçamentária uma vez que o Bolsa Estudante é uma das políticas públicas adotadas pelo governo de Santa Catarina em resposta a alta taxa de evasão escolar registrada no ensino médio que tem levado ao preocupante número de 56 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola Ensino fundamental ainda orientada pelo sistema de ensino alerto para o cenário das etapas que vem antes ensino fundamental do primeiro ao nono ano e a educação infantil que é obrigatória também para todas as crianças de 4 e 5 anos vejam a realidade de Santa Catarina faz 7 anos que Santa Catarina já deveria ter garantido 100% das crianças com idade de matrícula na pré-escola 7 anos mas além dos 7 anos de atraso ainda temos uma dívida de 6 mil vagas no ensino fundamental são 45 mil alunos entre 6 e 14 anos que não concluíram e não frequentam a escola ainda olhando para os compromissos assumidos no plano estadual o percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral é de apenas 14% muito distante da meta de 40% que deve ser atingida até 2025 da mesma forma o percentual de escolas públicas da educação básica que tem pelo menos 25% dos alunos do público alvo da educação integral cursando a modalidade está em 32% bem longe da meta de 65% até 2025 sobre a infraestrutura 31 mil alunos são atendidos em escolas sem água potável 30 mil alunos estudam em escolas sem cozinha 173 mil alunos não tem quadra nem coberta nem descoberta mais de 500 mil alunos não tem psicólogo na escola 244 escolas não tem biblioteca quanto aos profissionais da educação a lei de diretrizes e base da educação estabelece que a valorização dos profissionais da educação é um dos princípios fundamentais do ensino reconhecendo que o papel desses profissionais é essencial para o desenvolvimento educacional e social do país além disso a constituição federal por meio do artigo 206 determina que o ensino deve ser ministrado com base em princípios como a valorização dos profissionais da educação e a garantia de plano de carreira remuneração condigna e formação continuada essas normas refletem a compreensão de que investir na valorização dos profissionais do magistério contribui diretamente para a qualidade da educação a formação de cidadãos críticos e o progresso social como um todo reconhecer incentivar e promover a valorização dos profissionais é portanto um caminho fundamental para a melhoria da qualidade na educação eu poderia ainda citar aqui vários indicadores como por exemplo o número de ACT em Santa Catarina que é absurdo que é um dos maiores do país contra uma carreira que deveria ser através de concurso público educação profissional um dos principais argumentos apresentados pelo governo estadual para justificar o aumento dos investimentos no ensino superior é atender a demanda de desenvolvimento econômico do estado no entanto é essencial destacar que o desenvolvimento econômico não se limita apenas ao ensino superior mas também está intrinsecamente ligado ao fortalecimento do ensino profissionalizante nos sedupes o governo está distante portanto de cumprir a meta que é triplicar a oferta de vagas nesta modalidade qualificação das propostas de bolsa de estudo aqui eu quero chamar a atenção dos deputados porque eu entro na reta final do relatório vocês vejam que eu trouxe vários indicadores dos grandes desafios que o atual governo herda é verdade não é dele mas ele herda em relação aos indicadores educacionais após toda minha defesa e a apresentação de emendas 18 emendas apresentadas para garantir que a ampliação de investimentos no ensino superior não prejudique a educação básica portanto a votação da PEC inicial aqui vai no sentido de também preservar os investimentos em educação básica e também de não prejudicar a nossa única universidade pública estadual a nossa UDESC passo a defender aqui outras emendas destacando seus fundamentos jurídicos e legais visando adequar a proposta em vias de consolidação do sistema de ensino índice de carência o índice de carência considera uma gama mais ampla de fatores socioeconômicos e educacionais que podem afetar a capacidade de um estudante de ter sucesso na educação superior ele pode incluir por exemplo a renda familiar a escolaridade dos pais a presença de outros membros da família que também estão buscando a educação a necessidade de trabalhar enquanto estuda a distância de casa para instituição do ensino entre outros por isso defendo que a adoção do índice de carência como critério para concessão de bolsas de estudo é uma forma mais abrangente e justa de avaliar a necessidade dos estudantes nós avançamos neste texto em conjunto em detrimento do índice de comprometimento de renda manter os cursos de pedagogia e licenciaturas exceto onde houver oferta pública a nossa lei de diretrizes e base da educação já estabelece que a formação de professores deve ser promovida por cursos de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação assim ao defender que instituições participantes do programa de bolsas ofereçam cursos de pedagogia e licenciaturas onde exceto onde houver oferta pública estamos alinhados às diretrizes nacionais e assegurando a qualidade da formação dos nossos docentes adicionalmente em santa catarina as matrículas em cursos de licenciatura representam apenas 19% do total de matrículas em cursos de graduação esse percentual está abaixo da média nacional que é de 21% isso nos mostra que há uma demanda a ser atendida e que devemos fazer mais para incentivar a formação de professores em nosso estado transparência e controle social na gestão das informações legalmente o princípio da publicidade previsto no artigo 37 da constituição federal estabelece que a administração pública deve agir com transparência permitindo o acesso dos cidadãos às informações sobre gastos públicos além disso a participação da sociedade no controle social das políticas educacionais é respaldada pela LDB portanto esse também foi um princípio que regrou todo o nosso relatório e as nossas emendas agora quanto à conclusão e ao voto este voto foi elaborado com a intenção de construir consensos integrar diversas perspectivas e fortalecer a legitimidade da política pública de ensino superior procuramos fundamentar nossas propostas em dados concretos e contextualizados com o objetivo de promover uma implementação mais eficaz e sustentável da política pública é crucial lembrar que a estruturação do sistema educacional brasileiro evolui para um modelo mais sistêmico e democrático nossa proposta final busca fortalecer e aperfeiçoar a política pública de ensino superior acreditamos que essa é a maneira mais eficaz de promover as melhorias significativas na qualidade de vida da população catarinense no desenvolvimento do estado portanto eu enfatizo seis questões finais para proferir o meu voto primeiro implementar o acompanhamento semestral ou anual de oferta de vagas índices de evasão e abandono dos estudantes beneficiados pelo programa segundo monitorar as notas obtidas pelos cursos de graduação em instituições comunitárias e privadas terceiro fomentar o debate sobre gestão democrática nas instituições que recebem recursos públicos quarto avançar na implementação de programas e projetos de inclusão com ênfase na acessibilidade diversidade étnico-racial e equidade quinto continuar a luta pela garantia de bolsas para mestrado e doutorado destinada à formação dos profissionais da educação sexto exigir que o gestor público estadual coordene um processo de articulação dos sistemas de ensino superior em todo o estado considerando a diversidade regional e as características econômicas culturais geográficas de Santa Catarina acredito que essas medidas contribuirão para o fortalecimento do sistema de ensino superior e para a consolidação de uma educação de qualidade em nosso estado ainda reconheço a importância desse projeto para os estudantes mais carentes de Santa Catarina mas entendo que dado a limitação de tempo para análise e discussão futuras correções poderão e serão necessárias finalmente quero destacar o avanço significativo que foi garantir a manutenção dos recursos para a educação básica provenientes dos 25% da receita estadual sem isso não teríamos recursos suficientes para manutenção custeio e investimento na rede pública de ensino em suma é essencial continuar avançando no que é constitucionalmente de responsabilidade do estado educação básica devemos focar na melhoria dos índices de qualidade da educação na valorização dos profissionais do magistério na revisão dos benefícios dos aposentados que recebem menos e na melhoria das condições das nossas escolas peço desculpas aos nobres deputados pela extensão do meu relatório no entanto entendo que está sendo muito difícil para mim como presidente da comissão de educação proferir o meu voto tendo todo esse contexto de gravidade na educação catarinense o faço pela responsabilidade que tenho e também pela certeza de que se esse recurso não for investido nesses programas tenho certeza que não serão investidos em educação como assim gostaria portanto gostaria que todos os catarinenses tivessem ciência do grande desafio que o estado tem em relação à educação básica destarte com o fulcro no disposto no artigo 144 inciso terceiro e no artigo 209 inciso 3 do regimento interno da LESC voto no âmbito da comissão de educação cultura e desporto pela aprovação do projeto de lei 13 2023 na forma da emenda substitutiva global consensuada entre os três deputados relatores e deputado líder do governo na LESC este é o meu voto e eu abro agora a discussão no âmbito da comissão de educação presidente é verdade é verdade desculpa com a palavra deputado Gessé eu não sou da comissão de educação eu estou aqui atento e eu estou esperando a discussão e votação da comissão de finanças sim sim desculpa não sei se isso já aconteceu mas é uma correção aqui deputado Gessé terminado agora a leitura dos três relatórios e votos da comissão de constituição e justiça comissão de finanças tributação de educação cultura desse porto nós vamos abrir vista coletiva isso da PEC também não a PEC já foi a PEC foi votada não estou não teve votação da comissão de finanças teve 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 está gravado mas foi mas foi não a gente passou por despercebido estou aqui esperando e aqui de acordo com a nossa o nosso cronograma seria feito um vistas também da PEC da PEC não a PEC nós vamos já colocamos discussão não eu estou falando o que estava no planejamento no cronograma aqui quarta-feira dia 5 segunda vista coletiva PEC PEC PLC e PL estava tranquilo deputado realmente a assessoria está dizendo que estava no entanto ontem final do dia teve um acordo de líderes onde foi mudado a programação que a PEC seria votada hoje pela manhã as três comissões e o deputado Mauro de Nadal nosso presidente quer pautar para hoje à tarde em virtude para facilitar porque nós somos obrigados votar a PEC para depois votar os demais projetos e daí na semana que vem votaremos os dois PLCs após aprovação hoje à tarde da PEC em plenário e depois também temos que votar a LDO que é a semana que vem então nós estamos agora terminando a leitura dos relatórios das três comissões referentes ao PLC 013 2023 e será aberta vistas coletivas até segunda-feira eu acho que pois não deputado só fazer uma correção porque eu dei um encaminhamento equivocado a gente não vai abrir a discussão agora e tampouco a votação porque temos o voto vista deputado Gessé deputado Gessé não é só para de novo inclusive o próprio deputado aqui falou que também passou por despercebida a nossa discussão aqui na comissão eu acho que eu posso esclarecer eu inclusive fui à mesa diretora para perguntar se iria ser colocado em discussão e votação informado de que o deputado Lucas Neves já havia colocado em discussão e votação na comissão de finanças e tributação evidentemente eu não poderia contestar voltei puxei na TVA procurei o espaço do final da fala do deputado Lucas Neves e realmente ele colocou embora no mesmo nível de leitura ou seja não houve um destaque senhores a partir de agora ele terminou de ler e colocou está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação aprovado então foi por isso que eu também me senti falei uai mas não vai entrar em discussão em votação mas houve essa colocação por parte do deputado Lucas Neves inclusive o deputado Antídio não o deputado Antídio também veio me perdoe presidente ele veio na discussão quando a deputada Luciana Carminati colocou em educação porque ele também não percebeu não houve nenhum tipo de manifestação acredito eu intencional do deputado Lucas Neves exatamente foi no PL mas eu fui perguntar ao deputado Antídio tenho certeza de que não houve intenção do deputado Lucas Neves mas como ele terminou de ler o seu parecer o parecer do deputado Marcos Vieira e no mesmo nível de entonação ele continuou eu dou por admitido aprovado eu já coloco em discussão em votação está aprovado eu também não consegui apesar de normalmente estar bem atento às leituras por isso até o deputado Gessé deve ter feito essa indagação não há discussão no parecer eu apenas gostaria de corroborar com o seu parecer e com a sua fala em nome acredito pelo menos da vice-presidência da comissão de educação há essa preocupação e creio que os nossos posicionamentos são bastante próximos naquilo que entendemos em prol da educação agradeço muito a todos com a palavra deputado Marquito eu queria também aqui parabenizar mais uma vez o esforço a dedicação que foi construído durante esse processo de tramitação do PLC e que tem aí todo o trabalho da nossa presidenta Luciane Carminati em conjunto com a assessoria também legislativa da casa e contribuiu de forma extraordinária com as assessorias dos mandatos que se dedicaram a apreciar mais de 150 emendas durante esse processo eu quero dizer que para o líder de governo e também para o governo que o esforço colocado de acatar de apreciar mais de 150 emendas de construir um substívio global é de um esforço homérico que a gente precisa realmente enaltecer o poder legislativo nesse momento acredito que nós teremos um tempo agora para as emendas teremos um tempo para discutir teremos um tempo para desgastar até o relatório final para aprovação na semana que vem quero dizer da nossa preocupação central desse processo como um todo que é a garantia especialmente inicialmente da universidade do estado de Santa Catarina que é precisa ser garantida nesse processo que é também a questão dos critérios que nós conseguimos que nós possamos contribuir para que os mais pobres tenham direitos prioritários a essa proposta e a esse acesso às universidades gratuitas e principalmente um debate que eu quero ainda poder promover que é para além das bolsas de ensino a gente também ter atenção sobre as bolsas de pesquisa e extensão que são fundamentais para construir ciência para produzir conhecimento e para colocar Santa Catarina na vanguarda da construção da ciência no país e no mundo então quero colocar esse ponto quero dizer que estou de acordo estarei acatando agora o parecer e o relatório final do substituto global e quero poder debater com os senhores e a senhora deputada e os presidentes das comissões para a gente ainda aprimorar ainda mais essa matéria e poder votá-la até antes do recesso muito obrigado deputado Tiago Zilli rapidamente presidente cumprimentar e quero parabenizar o voto da deputada Luciana Carminati da admiração que tenho pelo conhecimento da vossa excelência na educação só fazer um comentário que quando eu era prefeito no município de Turvo 25% que nós tínhamos na arrecadação para gastar com educação confesso que sobrava dinheiro reformamos todas as escolas botamos ar-condicionado compramos ônibus e no final não consegui gastar o 25% da educação paguei um preço porque não queria comprar aparelhos de televisão e outros equipamentos para empilhar na frente da prefeitura e gastar mal o dinheiro da educação só como contribuição acho que o estado precisa dar mais autonomia para os municípios para os prefeitos tínhamos um problema grande de evasão escolar resolvemos tinha problema de muitos em torno de 25% de atestado médico na educação era um problema grave chamamos os professores para conversar tivemos uma parceria muito grande alcançamos antes os índices do IDEB e acho que essa é uma discussão também eu sei que a força da educação não tem nem como discutir mas acho que precisamos também ver essa questão de falta de motivação dos professores de custo que isso está acontecendo para o estado mas quero parabenizar o voto e as sugestões que você fez vossa excelência admiração cada vez maior obrigado nobre deputada Luciane Carminati e avalizando aqui o nosso querido deputado Tiago Zilli eu quero dizer a senhora que nós quando administramos o nosso município de Jaraguá do Sul 25% na educação governo sério transparente cuidando de cada centavo do dinheiro público levando todos os dias gestão para dentro da nossa prefeitura municipal de Jaraguá do Sul eu quero dizer a senhora o exemplo e o modelo que nós temos nas nossas escolas estaduais o que nós construímos o que nós fizemos toda a vida toda a vida as escolas construídas dentro de buraco telhado baixo cobertura de eternite nós acabamos com isso a escola tem que ser um lugar de destaque um lugar onde as pessoas se sintam bem substituímos os telhados por telhas sanduíches ou essa tatame que usa as crianças onde fazem ginástica para que a senhora tenha ideia nós importamos da Alemanha para não ter aquela qualidade ruim isso tudo com os 25% da educação sobrou dinheiro ainda para comprar terrenos e construirmos escolas novas então eu só estou aqui avalizando o que o nosso companheiro Tiago Zilli acabou de falar e dizendo para a senhora 25% investido na educação em governo sério responsável é muito dinheiro e aqui eu quero mais uma vez falar a respeito da formação dos nossos professores do investimento que tem que ser feito na qualificação dos nossos professores então esse seria o meu relato muito obrigado com a palavra ao líder deputado Massou que daí vamos dar prosseguimento para a gente discutir o PL fazer a leitura do relatório e voto PL 162 obrigado presidente acompanhe atentamente os dados apresentados pela deputada presidente da comissão de educação Carminati realmente nosso estado enfrenta muitas dificuldades e foi muito feliz quando a deputada disse que isso é uma herança antiga e nós precisamos encontrar alternativa o que nós não podemos é ficar olhando para trás encontrar culpados e buscar caminho e eu acho que essa casa precisa juntamente unir esforços aqui independente de partido político para que possamos encontrar realmente o caminho e como foi dito aí nós temos 85% das escolas precisando de reforma isso é um absurdo aonde vai os alunos aonde vai os professores e é preciso encontrar caminho e finalizando aqui parabenizar pelo voto pelo relatório que apresentou pelo entendimento é um projeto ousado do governo do estado e foi inclusive um compromisso do Jorginho em campanha e que veio para essa casa e que teve um aprimoramento ainda melhor então por isso que eu faço questão de ressaltar o apoio de todos os deputados independente de sigla partidária porque quem vai ser beneficiado vai ser o estudante vai ser o acadêmico vai ser o nosso catarinense muito obrigado portanto o PLC 013 2023 que institui o programa universidade gratuito e estabelece outras providências após a leitura dos relatórios e votos das comissões justiça comissão de justiça comissão de finanças tributação educação cultura e desporto será concedido vistas coletivas até a próxima segunda-feira passamos agora ao projeto de lei 162 2023 de autoria do governo do estado que institui o fundo estadual de apoio a manutenção e desenvolvimento da educação superior o FUNDES e assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação frequentado por estudantes em instituições de ensino superior que especifica e estabelece outras providências vamos iniciar o relatório e voto conjunto ao referido o projeto a comissão de constituição e justiça está com os membros em plenário então eu passarei ao relatório de forma mais breve possível após esse relatório e voto será concedido a todos os deputados da comissão de constituição e justiça e também os demais deputados desta casa legislativa trato-se relatório e voto conjunto exarado conforme prévia deliberação entre os presidentes juntamente com os membros do governo do estado a matéria vem acompanhada da exposição de motivos subscrito por secretário de estado de educação endereçada ao governo do estado a proposição foi pautada e lida nesta casa no dia 7 de junho de 2023 e na sequência encaminhada pelas deliberações para as comissões horas citadas os autos do processo legislativo eletrônico encontram instruído com os seguintes documentos já citado anteriormente no voto anterior do projeto PLC voto conjunto compete as comissões de constituição e justiça de finanças e tributação e de educação cultura e desporto de forma conjunta conforme consensuado em reunião de líderes e construído com os secretários de estado da casa civil da administração e da fazenda usando o projeto de lei encomendo quanto aos aspectos da constitucionalidade legalidade de universidade regimentalidade e técnica legislativa orçamentária e financeiro e do interesse público o voto da comissão de justiça passa a exarar no presente momento observe que o governo do estado o objetivo é instituir o fundes e definir quais recursos serão destinados na forma de assistência financeira e ao pagamento parcial ou integral das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação oferecida pelas instituições de ensino superiores no que diz respeito a constitucionalidade do tema em foco é sabido que para deflagração do processo legislativo a constituição federal prevê em relação a matéria de educação e ensino que a iniciativa para legislar é concorrente no que concerne a instituição de fundos especiais o chefe do poder executivo detém competência privativa para declarar deflagrar o processo legislativo em matéria o sarmentário ainda sobre a ótica da constitucionalidade formal a matéria foi apresentada por meio da proposição legislativa adequada à espécie sob o projeto de lei ordinária sob a prisma da constitucionalidade material saliento que a proposta legislativa converge ao preceito do artigo 167 inciso 9 da constituição federal que veda instituições de fundo de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa com efeito sob o aspecto constitucional a propositura em causa revela-se apta tanto formal quanto material quanto ao aspecto da legalidade e da judicidade da proposta legislativa faz necessário examinar o atendimento das prerrogativas preceituadas no artigo 71 e 74 da lei nacional 4.320 de 64 que institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união dos estados do município e do distrito federal recepcionada pela constituição federal com status de lei complementar nesse sentido em consonância com as exigências legais verifica que a proposição específica às receitas de despesas do fundo em seu artigo segundo e quarto e vigésimo quinto respectivamente vincula a receita a finalidade exposta no artigo primeiro e quarto e prevê a gestão do fundo pela secretaria de estado da fazenda relativamente aos demais aspectos regimentalidade tocantes a este órgão fracionário não detectei nenhum óbvio à tramitação da matéria no que concerne as proposições acessórias apresentado faça as seguintes considerações recebo todavia e rejeito as emendas 11 e 29 idênticas a 29 idêntica da 11 a 9 a 12 a 48 a 42 a 43 a 15 a 61 a 44 a 22 a 60 e a 62 tendo em vista que desvirtuam a essência do fundes proposto pelo poder executivo possuir vício de técnico legislativo ou aumento de despesas públicas igualmente recebo mas rejeito a emenda 14 considerando que conforme consensuado com o poder executivo restou mantida a regulamentação infra legal da matéria no mérito rejeito as emendas 31 13 17 50 21 25 26 38 3 4 54 32 40 51 8 19 20 27 35 64 5 23 39 46 47 24 49 16 52 e 45 por possuir conteúdo conflitante condisposto na emenda substitutiva global alinhada com o governo deixo de acolher as emendas 1 34 e 36 que visam garantir a continuidade dos benefícios aos estudantes beneficiados com bolsa de estudo até a publicação do projeto de lei em razão de a segurança gerúdica que já está contemplada na redação original do projeto aproveito no texto da anexada emenda substitutiva global pactuada entre colégios de líderes e secretários do estado da casa civil da administração e da fazenda as emendas 58 2 7 18 33 37 41 59 63 65 55 56 10 28 6 53 e 57 conforme consensuado entre os relatores das comissões permanentes o secretário do estado da casa civil da administração e da fazenda e ratificada pelos colégios de líderes deste parlamento foi proposto conjuntamento emenda substitutiva global com o escopo de número 1 transpor 5% dos valores previstos para o programa universidade gratuita ao fundo estadual de apoio à manutenção e ao desenvolvimento da educação superior para assistência financeira das instituições de ensino superior sem majorar no entanto o total de despesas estimada com ambos os projetos com o intuito de propiciar a melhor equidade 2 permitir que os estudantes beneficiados cursem uma segunda graduação desde que a primeira não tenha recebido subsídios públicos do estado 3 substituir o propósito índice de comprometimento da renda pelo já utilizado índice de carência para a classificação dos estudantes concorrer à bolsa de estudo 4 alterar o critério de classificação de renda bruta familiar para a renda per capita familiar buscando maior justiça na análise dos perfis socioeconômicos dos candidatos à bolsa 5 garantir que ao menos dois terços das bolsas sejam destinadas para o curso de modalidade presencial 6 ampliar a contrapartida dos estudantes beneficiados por meio de prestação de serviços à população de 4 horas para 20 horas por mês do benefício recebido 7 aprimorar a fiscalização dos fundos por meio de regulamentação da prestação de contas pelo tribunal de contas do estado bem como pelo envio do relatório semestral a comissão de finanças ser subsequente à educação 8 garantir a legalidade e a segurança jurídica dos positivos dos proporções por meio de supressão de algumas remissões reglamentadas por decreto ainda por fim de garantir o investimento na educação básica acordou-se em escupir na Constituição Estadual por meio de subemenda ora aprovada anteriormente à emenda Constituição 003-2013 que os valores despendidos com ensino superior que excederam o percentual disposto no vigente parágrafo 1 do artigo 170 não serão considerados na apuração domínio constitucional de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino de 25% da receita resultante dos impostos ante o exposto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça com fundamento nos regimentais artigo 72 inciso 1 e 15 e artigo 144 inciso 1 e 210 inciso 2 é o voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do Projeto Lei 162 2023 na forma da anexada emenda substitutiva global esse é o relatório e voto agora passo a palavra ao relator da Comissão de Finanças e Tributação deputado Lucas Neves para expor o seu relatório e voto no referido Projeto Lei 162 2023 conforme acordado entre os presidentes das comissões senhor presidente senhor presidente desculpa deputado o relatório da Comissão de Constituição e Justiça ele entra em discussão após a leitura de todos não porque nós vamos dar em ambos projetos vistas coletivas para todos os deputados analisarem quiserem fazer um voto visto onde será será se reuniremos na próxima segunda-feira 10 horas da manhã até segunda está em voto vistas até porque faço esse questionamento que me preocupa quando o senhor relator deputado Camilo presidente não acolhe a emenda 34 onde o senhor afirma também que no texto do projeto encontra-se contemplado esta emenda e que essa emenda de forma expressa ou no texto de forma expressa eu não identifiquei eu não identifiquei que está contemplada então a emenda nada mais é do que a garantia da uma questão atípica que aconteceu em Santa Catarina mais precisamente do sul do estado aonde a extinta Unisul hoje uma universidade particular que era comunitária ela acaba por decreto do governo anterior garantindo que os seus estudantes pudessem ser contemplados até o final do curso com as boas de estudos é lógico atendendo todos os critérios e isso nos preocupa porque o que motivou o decreto realmente foi que ela sendo comunitária e agora não mais perdesse esses recursos então nós não podemos permitir isso os alunos não tem culpa enquanto eles continuarem deputado na discussão entre os presidentes das comissões com assessoria desta casa conjuntamente com os secretários de estado da casa civil da fazenda essa eu me recordo muito bem essa emenda proposta por vossa excelência está contemplada já no projeto original que era uma das grandes preocupações que nós tínhamos para quem já estivesse cursando já tivesse algum tipo de de bolsa do governo nós nós íamos criar um problema para frente então como já estava contemplada eu estou aqui pedindo para assessoria que tem o artigo que contempla que vossa excelência lendo ele onde nós participamos e foi discutido no colégio de líderes essa questão que foi rejeitada por isso mas nessa questão que hoje não ia haver o debate mas tranquilamente estamos aqui debatendo em muito respeito aos deputados até segunda-feira nós vamos ter algumas outras ponderações que os deputados juntamente com o governo poderão ser feitos para adequar e melhorar e dar mais segurança nesse aspecto que vossa excelência traz hoje aqui mas já está no projeto original o governo já tinha trazido essa situação eu não me recordo do artigo aqui mas eu pedi para assessoria o artigo 24 não o artigo 24 eu sei mas tem no final do projeto um artigo único explicando tudo essa sua emenda é no parágrafo terceiro do artigo 5º que o artigo 5º eu vou ler para vossa excelência a admissão da instituição universitária no programa universidade gratuita terá prazo determinado renovável periodicamente após o processo de avaliação e assinatura do subsequente termo de colaboração conforme procedimento requisitos suplementares a ser definidos em decreto governo do estado no parágrafo terceiro diz o seguinte a suspensão temporária ou inabilitação do que trata o parágrafo segundo desse artigo não prejudicará os estudantes já beneficiados aos quais será garantido o direito de conclusão do curso na forma prevista em decreto do governo do estado isso aqui estava resumindo essa sua preocupação e foi muito debatido isso inclusive a deputada Luciana Carminati trouxe esse assunto com uma preocupação e naquele dia antes de nós entrar em reunião tinha diversos alunos preocupados porque já são beneficiados e caso aprovasse eles só queriam essa garantia muito bem presidente até porque temos oportunidade sim de acompanhar até segunda-feira esse processo mas ainda me deixa dúvida porque quando o senhor faz a leitura agora fala em decreto e decreto não é lei então a nossa proposta é garantir por lei que esse decreto ele não seja revogado a qualquer momento prejudicando todos os nossos alunos da extinta Unisul como bem falei eu sugiro fazer uma reunião final do dia hoje após a sessão na presença de vossa excelência juntamente com os presidentes da casa e chamar os secretários e nós debatemos esse assunto para que se tiver alguma aresta de não cumprimento nós ter que encaixar e eu acho que todos os deputados serão favoráveis a esse tema essa é a segurança que nós temos é poder encaixar por lei e não por decreto então é nesse sentido que eu entendo que não está contemplado com segurança esta proposta obrigado presidente passo a palavra então agora para o deputado Lucas Neves presidente da comissão de finanças de tributação para apresentar o seu relatório e voto ao projeto de lei 162-2023 passo então a relatoria no âmbito da comissão de finanças do referido projeto da análise da matéria sobre viés orçamentário e financeiro observa-se que o projeto de lei tenha preço encontra-se plenamente rígido notadamente quanto às exigências da lei de responsabilidade fiscal uma vez que os autos estão instruídos com a declaração do ordenador primário de despesas de que o seu aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias a estimativa do impacto orçamentário financeiro do projeto no exercício de 2023 e nos dois subsequentes anos a indicação da dotação orçamentária e comprovação da disponibilidade dos recursos financeiros para a cobertura da respectiva despesa ademais acompanho os autos a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda por intermédio da Diretoria do Tesouro Estadual sobre a viabilidade financeira da proposta bem como a deliberação do grupo gestor do governo relativamente às proposições acessórias apresentadas sigo o voto proferido pelo relator da matéria no âmbito da CCJ corroborando desse modo consensuado em reunião de líderes e construído com os secretários de Estado da Fazenda Casa Civil e Administração na forma da emenda substitutiva global em anexo ante o exposto no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação com fulcro nos regimentais e artigos 73 e 144 é o voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei 162 de 2023 na forma da anexada emenda substitutiva global deputado Camila passa a palavra agora para a deputada Luciana Carminati para proferir o relatório e voto na comissão de educação cultura e desporto presidente como na abordagem do voto anterior nós fizemos um voto em conjunto em relação a minha manifestação nos dois projetos porque ela tece a mesma compreensão eu vou direto ao voto ante o exposto em atenção ou disposto nos artigos 78 inciso primeiro décimo oitavo décimo nono vigésimo primeiro vigésimo segundo vigésimo terceiro e também no artigo 144 inciso terceiro do regimento interno desse parlamento é o voto pela aprovação do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 162 2023 na forma da anexada emenda substitutiva global eu quero além de proferir o meu voto pela aprovação só fazer o registro aqui presidente a vossa excelência a todos os deputados que nós temos a presença dos estudantes e direção da escola estadual alberico azevedo de são miguel do oeste bem vindos progete lei 162 2023 que institui o fundo estadual de apoio e manutenção do desenvolvimento do educação superior e assistência financeira para pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação frequentados por estudantes instituição de ensino superior que especifica e estabelece outras providências foi apresentado nessa reunião em conjunto extraordinária os relatórios e votos das comissões de condição e justiça comissão de finanças e tributação e comissão de educação cultura e desporto a partir de agora todos os projetos estão em vistas e já convoco a reunião para segunda-feira às 10 horas da manhã aqui no plenário desta casa antes de encerrar eu passo a palavra para o deputado Lucas Neves que me pediu a palavra senhor presidente eu quero também aqui fazer um cumprimento à escola de educação básica Uberico Azevedo sejam sempre bem-vindos lá de São Miguel do Oeste sempre bem-vindos a esta casa eu gostaria de convocar os membros da comissão de finanças e tributação para que permaneçam aqui porque nós realizaremos a reunião ordinária da nossa comissão obrigado estaremos encaminhando para o grupo do WhatsApp dos deputados todos os projetos de lei conforme for lido aqui o da deputada Luciane Carminati o meu voto e o voto do deputado Lucas Neves encerra presente sessão conjunta extraordinária e convoco outra para segunda-feira às 10 horas da manhã muito obrigado aos deputados aos alunos aqui presentes sejam sempre bem-vindos a esta casa legislativa está encerrado e agora Lucas vai dar prosseguimento à reunião da comissão de finanças e aí a gente vai dar a gente vai dar a gente vai dar Obrigado.